A estrada real tem importância ímpar para a história do Brasil, por ter sido o meio pelo qual a coroa portuguesa escoava os minerais extraídos de Minas Gerais até o Rio de Janeiro. Diversas cidades de grande valor histórico, religioso e cultural se desenvolveram por meio das vias como Ouro Preto e Diamantina. Somando 1.630 quilômetros, nas 199 cidades abrangidas, a estrada real é dividida nos caminhos Velho, Dos Diamantes, Sabarabuçu e Novo, no qual Juiz de Fora está incluída. Na tarde desta terça-feira, a Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais, FIENG, através do Instituto Estrada Real com o apoio da Prefeitura de Juiz de Fora, lançou o projeto Passaporte Caminho Novo. O projeto Passaporte Estrada Real Caminho Novo visa fomentar o turismo e a cultura num percurso de belas paisagens e de muitas histórias, desde os tempos coloniais. O Caminho Novo possui 515 quilômetros a serem percorridos. Destes, 166 quilômetros são asfaltados, 324 são estradas de terra e 25 quilômetros de trilhas. Um percurso com muito verde, fazendas, túneis, igrejas e vestígios do período da mineração. No passado, o caminho ajudou a diminuir o tempo de viagem em um terço, quando comparado ao Caminho Velho, que ia de Ouro Preto a Paraty. Dos 49 municípios que fazem parte do percurso, 47 são mineiros. Um prato cheio para o turista e para os apaixonados pela cultura e por boas histórias. O principal objetivo do Passaporte é colocar na mente das pessoas que a Estrada Real é uma estrada. Ele reforça a ideia de caminho, que o caminho é muito forte. A gente quer posicionar na mente dos turistas, que a Estrada Real, além das belezas na cidade, é um caminho a se percorrer. Com o passaporte em mãos, o turista pode receber o carimbo de visita às cidades. Ao chegar ao ponto final de cada caminho, recebe o certificado de conclusão. E se o turista completar os quatro caminhos, receberá um diploma, além de produtos licenciados. Nós já temos 2 mil passaportes emitidos e de 500 certificados já distribuídos. Diversos fatores positivos do projeto foram destacados durante a cerimônia de lançamento, incluindo a preservação do patrimônio histórico e também as questões econômicas, advindas da união entre turismo, aventura, história e cultura, como a valorização do potencial turístico das cidades, a possibilidade do aumento de vagas no mercado de trabalho e a criação de novos empreendimentos. Fomentando o nosso turismo. E o passaporte é exatamente um estímulo, é um local que você tem para poder carimbar o seu passaporte em Juiz de Fora, mostrando que você percorreu a Estrada Real em algum trajeto, no caso específico aqui na Zona da Mata de Minas Gerais, e vendo as nossas belezas naturais e, consequentemente, aproveitando de todo o potencial turístico, gastronômico, comercial, da nossa Juiz de Fora. Em Juiz de Fora, o turista poderá marcar sua presença no Hotel Victory Suites e na pousada Solar dos Vieiras.